Conversar agora com o Jean, oposto da equipe da Mavolei, o time está treinando diariamente aqui no Ginaldo Esporte com o Neto para duas competições importantes também no masculino, o Campeonato Paranaense e a Superliga C. O Campeonato Paranaense, a gente sabe que tem equipes competentes e também é um campeonato mais nivelado. O objetivo desse Campeonato Paranaense é superar as três primeiras posições na classificação geral aí Jean. O objetivo nosso é ficar entre os três primeiros, né? Certo. E um campeonato que promete também ser parelho e equilibrado, né? Sim, bastante. Agora, qual é a visão que vocês têm da Superliga C, que vai ser realizada lá em Santa Catarina? Mais difícil? Eu acho que vai ser mais difícil, vai ser mais disputado, mas a gente está treinando bastante para chegar lá e fazer um bom campeonato. Você está na primeira temporada aqui, na segunda? Na verdade, eu comecei aqui, fui para fora do país, agora voltei para cá. Estava onde? Joguei na Suécia, em Israel, joguei em São Paulo e depois voltei para cá. Ô louco, você estava em Israel, o país viu bomba então lá pelo caminho? Não tinha nada, ele foi não. Estava bem tranquilo. Então que sorte, então, né? Graças a Deus, né? Estava em Israel, um país que era abençoado também, né? Boa sorte aí, Jean, na Superliga C e no Campeonato Paranaense. Obrigado. 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 Obrigado.